Os psis têm que andar ainda com eles muito controladinhos. O que temos é de facto pessoas que envolverem-se neste processo, que não imaginavam que viesse a ter esta dimensão e estas características. Perceberam que arriscaram com isto o seu bem-estar social, de amigos, e, portanto, envolveram-se. E foram alguns desses que entraram em caminhos porventura mais perigosos? Indiscutivelmente foram. A doutora Catalina Pestano, ao longo destes anos, do processo Casa e Pia, a senhora nunca teve dúvidas sobre a convicção que formou desde os primeiros momentos. A senhora formou desde os primeiros momentos uma convicção de culpa. Não vamos dizer em relação a quem. Formou uma convicção de culpa. A senhora nunca teve dúvidas, nunca pôs em causa essa sua convicção de início. tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes. E a conclusão é que eu chegando sempre que se questionava. Eu acho que me questionei até à semana passada. Porquê? Porque Os três dias de alegações do Ministério Público deram-me uma grande serenidade. Porque há um grande distanciamento. O trabalho que está a ser feito é técnico, é rigoroso, é blindado. Por isto, por isto, por isto, por isto, é que isto não é um problema de fé, é um problema de prova. Eu posso acreditar nos miúdos, mas eu não posso provar nada porque eu não estive lá. E muitas vezes, nomeadamente, se eles faziam um disparate qualquer, que eu achava que era mais disparate do que o disparate normal, eu dizia, quem é que me garante a mim que não há outras coisas que sejam disparate? Ai, pus-me tantas vezes o problema, mas depois aquilo batia tudo certo, sabe? Mas sofri muito. Também com a minha dúvida. Eu não sou dona de certezas. A senhora não acha que a sua dúvida, ou que a ausência de certezas, e que verbalizou durante todo este tempo, nomeadamente em entrevistas, em intervenções públicas, pode ou possa ter prejudicado gravemente alguém? Na minha consciência, acho que não. Não se arrepende de nada do que se tenha dito. Nada. Durmo todas as noites, e foi isso que procurei ganhar para mim neste processo. Perdi algumas coisas, alguns amigos. Por isso é que há pouco lhe perguntava sobre as inimizades. Eu acho que não são bem inimizades. São situações de desconforto. Haverá duas, ou três, ou cinco, ou dez inimizades, de facto. Mas são pessoas a que eu nunca fiz mal nenhum. O problema delas. Mas, dos meus amigos, e amigo, é uma palavra que, para mim, tem um sentido muito fundo. Nós nascemos numa família biológica. Os amigos são a família escolhida. Mas reconhece que este processo da Casa Pia, de certa forma, terá partido o país ao meio, a sociedade portuguesa ao meio, pelo mediatismo que adquiriu, pelo facto de desencadear paixões, análises, tomadas de posição, e, de certa forma, a doutora Catalina Pestana assumiu, desde o início, que se colocava de um dos lados. Do lado das vítimas. Exatamente. Mas, eu nunca disse, em nenhuma entrevista, que A, B, C ou D eram culpados. Disse que eu acreditava nas vítimas. Como é que a senhora acompanhou o aproveitamento político que este caso adquiriu? E que custou, nomeadamente, uma liderança partidária? Como é que eu acompanhei? Com muita mágoa? Com muita... É o tempo em que eu dizia em que eu dizia morri por dentro. Era mesmo morrer por dentro. Nós defendíamos os mesmos valores há muito tempo. E eu julgava que as pessoas que defendiam aquele tipo de valores os defendiam sempre. Em qualquer circunstância. e depois via na televisão que uma coisa que se defendia dez dias antes, dez dias depois, já se dizia ao contrário. E isso magoou-me muito sabendo eu que aqueles miúdos são os filhos dos mais explorados dos portugueses. E eu tinha brincado às esquerdas na vida e achava que era desse lado que estavam os que se preocupavam com os mais frágeis, os mais oprimidos. E, portanto, esse foi um tempo em que eu pequei contra a esperança. Eu perdi completamente se não fosse a obrigação de me manter viva por aqueles miúdos, eu dizia muitas vezes a uma ou duas pessoas mais íntimas os meus filhos estão criados. Se não fossem estes não sei se me apetecia viver mais. Agora já me apetece outra vez. Mas naquela altura era verdade. Como é que está hoje a Casa Pia? Não sei. Não vou lá há ano e meio. Mas em maio de 2007 a doutora Catarina Bustana afirmou ter fortes suspeitas de que redes externas continuavam a usar miúdos da Casa Pia para abelos sexuais. A senhora foi inclusivamente falar com o presidente da República Cavaco Silva. para abelos e